Ele faz suas imitações, imita o Simpson A tataruga, a tataruga Qual é o outro que você faz? O próximo patragonexa de Invocação do Mal Que lindo, cara! Chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós e ela preste a virar Chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós, joga no balanço, vai! Como é que funciona aqui? Ah, sim, o jogo é o seguinte Tem essa bolinha de ping pong E dentro desses copinhos tem água e vodka Se você acertar a bolinha no copo de vodka Você vai ganhar 15 reais Eu sou rica! Eu não, amor! Não dá, não dá nada Vou tomar com você, mas a minha dose é de água Queria adivinhar qual era Deixa eu, vai, me chora aí Emoção, né? Pela transparência, eu acho A vodka é essa Pela transparência, eu acho que você é... É! Leite! Vai um adentro, rapaz! Ah, não é? Começou? Eu acompanho vocês desde criança É! Sabia não? Ele e o cururu embaixo da pia Eita, desenterrou agora, hein? Cururuquem! Tá gostando da festa, Tundirene? Adorando, gostar é pouco Tô amando, adorando E é porque é mesmo Quebra a terra do chão, ó! Terra do chão, ó! Só besteira Boy, sem res, é, boy Pelo amor de Deus Comprou um cachorro Que faz merda que esse O meu perreio aqui nesse banheiro Pelo amor de Deus, eu... Não entendi esse final Atenção, polícia militar Tão vendendo cachorros Quer dizer, não entendi foi nada Tu quer um cachorro? Quero um beijo, porra! Tu quer um cachorro? Eu quero um beijo! Tu quer um cachorro? Você diga a ele Que nem de cachorro eu gosto I have you Qual é a raça que tu quer? Ah, ah! Eu acho Que tem que ser chihuahua Eu tenho o Golden Retriever Caralho Eu tenho o Speed Alemão Eu tenho Quando eu tô muito doido O olho não me controla Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É foto ou vídeo? É foto Vamos lá Duas horas depois Tira não com a foto, né? Vai Mas como é que tu quebrou o cano? Tu quebrou o cano? Como é que tu quebrou o cano? Que piada velha Valeu, boy Valeu Se vira aí, viu? Nossa, a ordem Vai deixar o menino aleijado, é? Sim Você viu meu câmera por aí? É o quê? Meu câmera sumiu Você ficou sozinho É um vagabundo Cadê a porra do meu câmera, véi? Eu quero ele É ele, pode um beijar Eu quero dar um beijo Beijo Vai, filhão Agora velho, agora velho Vem cá, satanás Sabe onde eu vou postar isso? Não Canal do Cremozinho É isso Mais gente vendo do que você imaginar Aí eu falo o que é agora Aí você me dá um beijo na boca, né? Bota pra lascar Dizendo que o tu é o demônio Sei que é essa música não Como você é burro Eu sou conhecida como Febem Adoro o menor meliante assim Ainda bem que de menor aqui é tu Esse é o futuro da nossa geração Então a gente precisa cuidar bem É verdade Poder do Brasil Saindo do banheiro baforando Curtiu? Muito A baforada Fiz até uma tatuagem No banheiro? Tem demência? O que que rola dentro do banheiro feminino? Emoção, né? Eu escutei só Rolanauta se for da arena Só O que será que ele quis dizer, hein? Quer descobrir como é o DJ? Eu já sei Era de se imaginar Esse menino tá bebendo o que? Só energético Ai, que delícia Passei por cima da rua, seu bicho afirado Tá bom Vem cá, vem cá Dizendo a 10, qual anota que eu mereço? Nenhum homem que eu sou casada Dizendo a 10, qual anota que eu mereço? Menos Zero A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Nasceu Nasceu Que hora? Que hora nasceu? Piscirico Deve estar bêbado Ei, meu sapo de luz Ai, dê É pra balançar geral Música do carnaval Música do carnaval Esfrega Esfrega a bruxa Deixa um recado aí pro Cremozinho Feliz aniversário Cremozinho, parabéns pela festa, viu? Que choque Você é de onde, mano? Valia, eu sou de São Paulo É longe pra porra, né? É claro Eu vim de Portugal Foi da zona norte, Zé Rua? Portugal, zona norte, Natal Amor Amor, como é a história? Ele falou que ele já deu E você já comeu? Deu me defenderai Falaram que tua apelida já deu Deu fora Não, não, não Não, seu apelida já deu Diga a verdade Artístico É Mas é o artístico depois de 18 anos, né? Agora canta a música A música que você fez, é como? Essa aqui o Jadeu fez Vai pra todas as meninas Caralho Cê tá nem me xeracão Caralho Que caninha me xeracinha Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Eu, menina Ah, ah, ah Cabaço Certamente que sim Não, Aloninho, mãe Você é um ser iluminado por vida E eu não é randaneu, né? Não sei A festa tá top Gente linda Exótica Diferente Mais exótica do que linda Mas a gente sabe que o que a gente ama são os exóticos Eu amo os exóticos Os exóticos é bom demais É dois Era dois Agora é cinco Ai, Tonha Tá esperando a mulher aí Bijando no beira Ai, ela já tá aí já Ai, Jesus E tu tá fazendo o que aqui? Eu tô falando com você Ela tá aí me esperando Ei, rapaz Ei, hein Ei, fico com a mulher Né, safado Com a mulher Né, cê não aguenta uma rolinha dessa Eu não sou em calço, não Eu sou idiota Então Se liga, câmera Se liga Saber que eu já tenho tempo, sei Já conheço a rolinha há muito tempo Não, rapaz Bora, cê conhece a rolinha já, mano? O que é isso? A rolinha é famosa Quem pega essa paixona? Olha Amor, desculpa Seis horas e meia depois Eu não acho que já demorou muito tempo, não? É, 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 é É, 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 é Essa foto é mó demais É, tá bom Fala com a experiência de número de duas mulher boa Porra Com a experiência de número de duas mulher boa Quantos anos tu tem? Dois oito Quero documento Foi pra casa o tarão Sou maior de idade Eu também Eu não posso falar isso Se eu tinha um documento de comprava antes Pode falar? Vale A melhor posição minha Só tem duas Uma se chama de quatro A outra posição é aquela que se chama Tu em cima de mim e eu embaixo Já era, agora eu que vou entrevistar essa porra Quem sabe faz ao vivo E aí? Como é que tá a festinha? Tá pegando muita, muita novinha? Menos zero Nada, tô me guardando pra pessoa certa Ah, sim, tá É, é mais saudável, né? Uma coisa mais Uma coisa mais saudável, né? É, eu gosto de salada Então é algo mais saudável Cheio de piadinha, né? Ah, é E as novinhas gostam das piadinhas? Não sei, você curte? Ele fez de novo Ele fez de novo Eu acho gracinha Eu acho engraçadinha E vocês, meninas Vocês gostam de piadinhas? Pra descansar no meu quarto é mais barato Ai, meu Deus Ele não perde um ano Eu nunca vi mais atacante que esse aí Producção, coloca a música aí Romântica ali fundo Já fomos com alguém hoje? Você já fiquei com alguém? É Não Tô esperando o amor da minha vida É, meu, né? E se o amor da sua vida for um repórter? Já avisei que vai dar merda isso Ei Eu acho que não é não Hoje não! Hoje não! Oxe, por quê? Porque eu acho que eu saberia Não sentiu nada entre a gente Não Não Nenhuma química Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Nada, nada Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida Que desgraça E o que é que falta pra vocês interessar por mim? Interesse Ah, mas que mulher mais mentida Dá certo Só amizade Aí pode curtir na amizade Pode ir Caralho, hoje é o pior dia da minha vida Agora parece que piorou? Mas não se fica com o inimigo, né? É, mas a gente não é inimigo, não Só se fica com o amigo, né? Não Só Eita, me pegou agora, ó Só deixando a gente sonhar Não, vou pegar mais tarde Nada Se for dar certo, eu vou chegar lá Não vale desistir do nosso sonho, né? Tipo, quem desiste do nosso sonho Mil, ele já Ó, mil directs aqui já Que mentira Eu não sou a primeira não, né? Eu sou demisexual O que é isso? É quando você se... Sei lá É quando você se...